Políticas públicas para o rural baiano são debatidas pela SDR e FETAG. Na última quinta-feira, a Secretaria de Desenvolvimento Social se reuniu com os movimentos sociais e com a Diretoria da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado da Bahia, a FETAG. O encontro aconteceu na sede da FETAG em Salvador. O titular da pasta, Josias Gomes, fez uma breve e histórica contextualização da agricultura familiar no Brasil, que segundo historiadores já existe no Brasil há cerca de 450 anos, mas só foi posto em prática nos últimos governos federais há 16 anos. depois de muitas lutas e esforços coletivos, com ações específicas e investimentos em infraestrutura, assistências técnicas, extensão rural, acesso à tecnologia e ao crédito para que a agricultura familiar pudesse crescer. Foi nesse contexto que os movimentos sociais cresceram e se fortaleceram, afirma Josias Gomes. Um alerta aqui rapidinho para você, inscreva-se no canal, ative o sininho que te enviaremos todas as novidades que surgirem aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.